Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Olha galera, maravilha que fica a planta quando chove Hoje é sábado, né? Vai dar 9 horas da manhã, levantei nesse tanto também Curtindo um pouco aqui também a paisagem, a chuva Essas plantas, só tá faltando planta de flor, ah não, tem uma com flor ali Eu só mostrando a vocês mesmo, né? Tá chovendo agora, uma chuvinha batedeirazinha Mas nome eu não sei, rapaz, nome Algumas, eu sei que tem cacto aí, tem rosa de deserto Tem... Tem muita planta aí, só que eu não sei o nome Aí é um pé de limão, né? Esse verdão aí Já produzindo, mas como eu podo Os limão fica tudo por baixo E aí é o verdão que tá no nosso quintal Aqui é o nosso quintal Aí na frente já é o quintal do vizinho É esse capim, rapaz Top demais, né? Top Há um mês e pouco aí atrás Uns dois meses Eu tava filmando aqui, mostrando Só a terra, rapaz E olha pra isso aí como é que tá chapado É linda demais, né? Aí na frente é um pé de jamelão Já é da vizinha aí, ó E olha pra isso aí como é que tá Opa, saí aqui, moiou um pouco o celular O celular já não tá muito bom Pois é, galera Videozinho aqui Ali é a muda que eu faço Tá em cima desse fogão aí Fogão 2024 Novo, zero bala Olha o forno dele como tá Pois é, e aí nós estamos por cá Tomando um cafezinho aqui Show de bola Quem é que vai no cafezinho E curtindo um pouco aqui a natureza Eu ia abrir uma live Agora há pouco Se for possível mais tarde eu abro uma live Eu ia fazer uma livezinha silenciosa da chuva aqui Mas pode ser que molhe o celular Vamos ver aí Qualquer coisa eu faço uma livezinha mais tarde E dá tudo certo E aqui, galera Um pequeno espaço aqui Eu plantei de tudo Dá pra esse pé de limão aí também Como é que tá aí, ó Agora só não importa a bagunça Acho que não dá pra focar, não O limão aqui é mato, enfim Ali naquele pé de mamona Do lado da toalha Tinha um... Tinha um ninho de uma sabiazinha Mas eu vacilei Com o filhote Eu vacilei e não filmei Pra falar a verdade Eu fiz alguns vídeos Mas a imagem não ficou tão boa Eu apaguei E aí eu vacilei trabalhando Quando eu fui olhar direito Já tinha voado É isso aí, meu povo Aqui é Pézinho de acerola E acerola com força aí Mas, pô, dou as galhas É isso aí O videozinho de sábado aqui Só pra vocês Curtem junto com nós, rapaz Já as plantinhas aí Quando tá show Top de linha, né Valeu Um abraço Muito obrigado E aí E aí E aí E aí Tinha um... Tinha um... Tinha um... Tinha um...